Olá, daqui é o Victor Gilvaz e hoje mais do que nunca estou entusiasmado porque estou aqui na gafanha, não sei se é gafanha da Nazaré, que pertence a Aveiro, aqui na zona portuária, aqui junto à praia e vou a caminho de casa. Eu vim aqui falar com uma pessoa que está interessada em entrar no nosso projeto, uma pessoa que me fez pensar um pouco na situação que nós estamos e o que devemos agradecer pelo que temos, pelo que somos, pela pessoa que nós somos, pelo crescimento que nós temos a nível pessoal. Eu acho que nós estamos cá para mudar muitas vidas, para ajudar muita gente e cada vez mais, cada dia que passa, eu sinto que estamos aqui para ajudar outros a ter uma vida melhor. Como disse uma vez, Norman Vicente Pilon, que quando morresse e fosse ter com o Criador dele, que o Criador não ia perguntar se ele foi à missa, se não foi à missa, se deu esmola ou se não deu esmola, que não ia ser isso que ele ia perguntar. Ele ia perguntar quantas pessoas foram mais felizes e quantas pessoas tiveram uma vida melhor porque a vida deles se cruzou com a minha. Eu penso que é isso, eu penso que é isso, eu penso que é e para mim eu sinto que é isso e tenho a certeza que é isso e se cada um de nós fizer com que a outra pessoa que se cruzou connosco tenha uma vida melhor, tenha um dia melhor, porque só pelo facto de ela ser cruzado connosco, este mundo será incrível se nós fizermos isso. Então aconselho-te a passar para este lado, passar para o lado em que primeiro deixa-te ajudar e depois ajuda muita gente. Ajuda, ajuda-te e deixa-te ajudar a sentir-te livre, a sentir paz contigo próprio, a sentir-te tu e depois passa isso para os outros. Passa isso para que os outros sejam felizes, que os outros tenham essa paz interior e que este mundo seja como é, seja bonito, seja bom. Que deixamos ou deixamos de ver o mundo como a gente vê quando é nas notícias e nessa confusão toda que há nos mídias, que o mundo está mal. O mundo não está mal, nós é que o estamos a pôr assim. Vamos começar a pensar que o mundo pode ser o que nós queremos que ele seja. Vamos começar a ajudar uns aos outros a fazer isso. Agora imagina-te, se tu primeiro pensas assim, depois passas aos outros essa mensagem e ajudas uma pessoa por dia a pensar assim. Imagina quando chegares ao fim da tua vida o que tu conseguiste fazer com este mundo. O que tu conseguiste melhorar neste mundo. Quantas pessoas tiveram uma vida melhor porque a vida delas se cruzou com a tua. Quantas pessoas desfrutaram deste mundo incrível que estou a ver aqui agora, aqui nesta zona das salinas. Este sol, depois destes dias com nuvens e nublado. Este sol, esta paisagem. Imagina quanta gente não quer ver isto. Imagina quantas pessoas estão à espera da tua mão dizer sim para fazer o trabalho que tens que fazer para que isto aconteça. Vamos fazê-lo. Vamos acordar cada dia com a missão de tornar uma vida mais feliz. Tornar uma vida melhor porque essa vida se está cruzado conosco. Vamos fazer isso. Vamos tornar este mundo melhor. E vemos nessas praias do mundo, nessas paisagens incríveis, neste planeta incrível, bom, que nos foi presenteado pelo nosso Criador. Se não tens um veículo que te permita fazer isso, se procuras um veículo, entre em contato comigo, ou através do Skype Vitor Gilbaz, ou pelo meu número de telemóvel 917 29 58 24, ou em qualquer um dos meus sites, ou em qualquer um dos meus sites, em www.vitorgilbaz.com, ou www.hora-de-traço-mudar.com. E terei o maior prazer em ajudar-te, em ajudar-te com o projeto que eu tenho em mãos, que eu disse que está a revolucionar a nossa vida. Este vai ser o nosso ano e pode ser o teu ano também. Acredito nisso, acredito em ti e acredito que o mundo vai ficar melhor. Um abraço, seja feliz e vemos nas praias do mundo. Tchau. Tchau.